Fala galera, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e quem é novo se inscreva, ativa o sininho desse like maroto para ajudar o canal. Galera, o meu amigo Leandro, de Hillside, New Jersey, filmou galera, uma mãe com 4 filhotes da espécie Blue Jay, uma espécie aqui da fauna americana, um pássaro muito lindo, a fêmea está com 4 filhotinhos no ninho, eu já procurei aqui ninhos na região onde eu moro aqui, não encontrei para estar fazendo essa filmagem, mostrando para vocês, o Leandro foi e filmou lá para mim e estou mostrando para vocês aí, valeu Leandro, brigadão aí, está aí perto do serviço dele galera, esse ninho com 4 filhotinhos, vai estar aparecendo os filhotinhos aí, a mãe é muito cuidadosa né, e a bicha é braba, bicha selvagem, mas olha, o cara está pertinho filmando e ela não sai, vai sair agora, olha como que o pássaro é lindo, lindo, lindo mesmo, olha os 4 filhotinhos vão estar aparecendo aí, e não está quente aqui não galera, está frio, lá na região dele lá está menos frio, mas ainda está frio né, para estar nascendo filhotinho, mas é a natureza né, olha que pássaro lindo galera, vai ver que aqui na neve o bichinho está aí, valeu galera, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, essa daí é uma espécie da fauna americana, Blue Jay, valeu, fui!